Bibi, Bibi, Bibi Anquinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu vou fazer Rico vs Pobre e com uma frazinha. E gente, o vídeo está super, hiper, mega legal. Olha só o que teve. Olha só, está tudo muito gostoso. Está super legal. E gente, só para lembrar vocês que isso é só uma brincadeirinha, ok? Sim! Mas antes, a Bianquinha tem um desafio para vocês. Você tem que deixar o seu gostei e se inscrever no canal em menos de 3 segundos. Valendo! 3, 2, 1. Deixar o seu gostei? Ah, e se só para você não consegue, então vamos para esse vídeo. Roda a vinheta! Eu estou muito triste. Eu não tenho nenhum amigo para brincar, nada para fazer e todos os meus amigos estão viajando. A não ser que... Eu brinque com a Bianquinha Invisível! Então, Bianquinha Invisível, vamos brincar de pega-pega? Ah, então vamos! Peguei! Está com você! Você não me pega! Você não me pega! Chega de brincar! Eu estou cansada e eu estou brincando com uma pessoa que nem existe! Gente, eu achei que se eu imaginasse a Bianquinha Invisível, ia ser legal! Mas eu acho que não foi muito não, gente! Já sei! Eu vou chamar o Izinho! Opa, opa, opa! Agora que eu lembrei! O Izinho foi viajar para a casa da avó dele com o cavalo! Não tem como eu brincar com ele! A não ser que eu pegue um cavalo e vá atrás dele! Mas ela tem um cavalo! Então deixa que eu... Espera! A Kelly e a Franzinha, ela acabou de chegar de viagem! Ela seria uma opção para mim brincar! Mas eu não vou fazer isso! Ela não gosta de mim só porque eu sou pobre! Ela vai ficar falando... Ai, não! Eu não vou brincar aqui com você! Por causa que você é pobre! Não, 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 não! Só que ela seria uma boa opção para mim brincar! Não, boa não! Por causa que ela é rica, né? Mas seria a única opção! Por causa que não tem ninguém mais para mim brincar! Quer saber? Eu vou enfrentar esse desafio! Ai, ai! Enfim, cheguei em casa da minha viagem para a Disney! Eu trouxe muitas novidades! Vocês vão ver só! Tem coisas maravilhosas aqui e importadas! Olhem só! Essa paleta importada! Está meio bagunçada porque estava dentro da mala, né? E como na viagem faz tudo assim, balança tudo, bagunçou um pouco! E os meus ingredientes importados! Olha só! Tem lantejolas, glitch, corante, vários tipos de corante e agora o mais lindo de todos, gente! Olha só! Olha só para esses glitch! Olha isso! Eu estou muito ansiosa para usar tudo isso na minha paleta de slime! Esse desafio vai ser complicado! Por causa que ela não gosta nem um pouquinho de mim! Só que ela é a única criança para mim brincar! Nossa senhora! Acabei de chegar de viagem e já tem gente batendo na porta! Deixa eu ir lá ver! Ai, não! Eu não acredito! Bianquinha! O que você quer aqui na minha casa? Eu acabei de chegar de viagem e vocês até aqui mexer no saco! Ó, Franzinha, hoje é sem briga! Você é a única criança que tem para mim brincar que está aqui perto da minha casa! O resto foi tudo viajar! Ah é? E quem é que liga? Você não tem amigo, eu tenho um amigo aqui perto! Não tem não! Por causa que todos foram viajar! Eu mesma fui chamar eles e não tinha ninguém em casa! Nossa, não acredito! Eu vou ter que brincar com a Bianquinha! Tá, Bianquinha, entra aqui e vamos brincar! Meu Deus! Eu não acredito! Eu vou entrar na casa dela! Meu Deus do céu! Uhul! Uhul! Nossa senhora! Será que foi uma boa ideia eu ter chamado ela para brincar? Ela vai quebrar tudo! As minhas coisinhas de slime! Deixa eu ir lá antes que ela quebra tudo! Opa, opa, opa! Pode tirar na mão! Por quê, Franzinha? Eu queria brincar junto com você! Você vai brincar! Só que de olhar, né? Ai, que menina mais sem graça! Olha só a minha palheta importada! Eu tenho muitos ingredientes aqui, olha! Eu vi! É muito lindo tudo! É! Agora eu vou colocar cada um uma coisinha para ficar bem colorida, bem unicórnio, a minha palheta de slime! Eu posso fazer também? Não! Ai, que menina chata! Não deixa nem eu encostar nas coisas dela! Só que ela era a única criança que eu podia brincar! Agora aguenta, né? Fica aí olhando! Olha só o que eu vou pôr! Corações cor-de-rosa! Você já viu isso aqui? Nunca! É que é importado! Só tem lá no seu! E aí? Está muito lindo, Franzinha! Você gostou da minha palheta? Aham! Eu também adorei! Ficou muito colorido! Olha isso! Ficou tipo muito perfeita! Pera, eu vou pegar aqui para me brincar! Não! Você não! Franzinha, você é muito chata! Precisa compartilhar as coisas, né gente? Não! O que compartilhar? Olha só! Eu brinco com duas! Não! Tira a mão! Franzinha, só que você está brincando com duas! Como que você consegue brincar com duas? Vai misturar tudo! É que é sim, Bianquinha! É muita experiência! Olha só! Está muito boa! Tira a mão! Está muito perfeito, gente! Olha isso! Deixa eu brincar, Franzinha! Não, não, não! Ah, é? Franzinha, deixa eu ver as suas mãos! Aqui! Uou! Olha o que você fez! Mas era essa a intenção! Você estragou as minhas slimes! Quer saber? Agora eu vou embora também! Nunca mais eu chamo você para brincar! Olha aí o que ela fez, gente! Olha! Estragou duas slimes da minha palheta perfeita! Ah, e se eu pego essa bianquinha, ela vai ver só! Eu não devia ter chamado ela para vir aqui! Nunca mais eu chamo! Ah! 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 Uma super árvore de Natal! Super linda e cor de rosa! Adorei! Adorei! Ela não é assim tão grande, tão super assim! Só que ela é muito linda! Eu não acredito que a minha mãe comprou uma árvore de Natal para a gente! Eu vou fazer um pedido para o Papai Noel! Papai Noel! Transforme a Franzinha em uma pessoa mais legal! Agora eu vou lá falar com a minha mãe! Para me agradecer a ela por comprar essa linda árvore de Natal! Então vamos lá! Não achei a minha mãe! Ai, lá e virei como que eu tinha cheio! Não! Não acredito! 50 reais! Mais 50 reais! Mais 20 reais! Mais 5 reais! Meu Deus! 125 reais! Eu não acredito que você é uma árvore que dá dinheiro! Eu ganhei uma árvore super linda, fecha e maravilhosa que choca dinheiro! Mas espera! Será que é só por causa que a gente está no Natal? Pode ser a mágica do Natal isso! Já que é uma árvore que dá dinheiro, eu posso comprar um monte de ingredientes para fazer slime com tudo isso daqui! Eu não acredito que eu tenho uma árvore que dá dinheiro! Olha aqui! Não, sério! Olha para essa coisa rosa! O maior sonho de todo pobre é comprar coisa para fazer slime com tudo isso daqui de dinheiro! Então eu vou lá! Tô rica, tô rica! Espera! Parece que eu vi alguma coisa! Um monte de cola, clíter, corante e lantejoula cheio de coisa para fazer slime! Então eu já sei! Eu vou comprar um presente para minha mãe super legal de Natal! Porque ela nunca ganhou nenhum presente! E vou levar tudo isso daqui para casa para mim fazer uma super slime! Então bora lá! Eu sou pobre, mas sou sortuda! Eu sou pobre, mas sou pobre! Eu 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 sou pobre! Tchau.